Oi, galerinha! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma experiência de... De geleca. De geleca? Não é não? Sabe o que é a experiência? É uma experiência nova de... 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 Oh, não! De muéba. De muéba também não é não. Sabe o que é? Leite psicodélico. Leite psicodélico. Ih, leite o que? Psicodélico. Leite psicodélico. Ih, isso aí. O que a galerinha vai precisar? Isso, primeiro. Não, pera, 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 pera. O que a galerinha tem que fazer? Fazer o meu vídeo. E se inscrever aonde? No meu canal. Faz assim, se inscreve no meu canal, galerinha. Se inscreve no meu canal, galerinha. Dá muito joinha. Dá muito joinha e dá espaço no meu canal. Isso. Aí, agora, o que que vai precisar pra fazer a experiência, Arthur? O que que é isso? É leite. Leite? É. Então tá, põe o leite dentro do pratinho. Com cuidado. Com cuidado, muito bem. Põe mais, pode pôr tudo. Isso. E agora vai precisar do quê? Isso. Como que é o nome disso? Corante. Corante. Ui. Ah, você vai colocar o verde? É. Tá, então pinga umas gotinhas de verde. Ai, tá bom. Agora pega a outra cor. Green. Isso aí é green? Não. É a árvore. Tá bom. Eu acho que o do Arthur já tá ficando misturado, já, antes de colocar o segredinho, né? É. Isso aí é que cor? Yellow. Yellow? Yellow, eu acho que vou pegar um pouquinho. Ai, já misturou, já ficou psicodélico já o negócio, tudo misturado. Esqueci do vermelho. Isso, é, põe. Ai, já misturou tudo. Antes do segredinho, já tá misturado. Agora? O que que você vai colocar? Sabe. Esqueceu? Detergente. Detergente. Aí agora, ó. Ah, que legal. Chega. Você misturou muito. E agora, o que fazia? Não, ele era pra poder ficar misturando, assim, ó. Conforme coloca, aí ele mistura. Ah, vamos fazer outro? Vamos fazer outro? Galerinha, vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Aí o Arthur vai terminar, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos colocar o leite no pratinho. Coloca muito. Peraí, vou colocar o corante, o vermelho. E qual é essa cor em inglês, Arthur? É, 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 acho que é, isso é qual a cor? Oi? Isso é qual a cor? Isso é exclusivo. Ih, você não sabe a cor? Isso é... É, tô tentando. Qual é essa cor aqui? Blue. E essa daqui? Yellow. E essa aqui? Green. E esse? Red. Red. Red, não, é red? Red. Agora tá, agora vamos colocar um pouquinho de detergente, assim. E o Arthur vai, aqui ó, o Arthur vai colocar agora aqui assim, ó. Olha só, vou te mostrar, Arthur. Hum, tá bom. Ih, olha só que legal. Vai, Arthur, coloca todas as cores. Vai lá. Caramba! Que legal, ele se afasta, né, filho? Nossa, molha, de novo, um detergente. Faltou o azul. Coloca no azul. Vamos pingar aqui, assim, ó. Sim. Ah! Caramba! Olha ali, olha ali, Arthur. Parece que tá fervendo. Parece que tá fervendo. Peraí, peraí, não mistura assim, não. Peraí. Não mistura assim, não. Deixa ele ferver. Será que que é isso? Essa reação química. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu posso mexer? Ali, 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 Arthur. Olha ali, mexe sozinho. Olha ali, olha ali. Mexendo sozinho quando coloca detergente. Caramba, muito legal. É porque se encheu vasquinha. Caramba! Eu fiz uma mão quieta. Ficou só o verde. É o leite do Hulk. E posso fazer isso? Ah, se você fizer isso, não vai mostrar a experiência, as reações. É. Aqui, ó. Tá sozinho aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ali, ali. Olha, Arthur. Olha aqui, ó. Daqui a gente ali, ó. Ela faz isso tudo. Que legal. Você gostou? É. Dessa experiência? E agora, aqui, né? Aqui, ó. Vai colocar mais corante? É. Já pronto, né? A criança adora fazer bagunça, hein? Não, eu adoro não. Ela não gosta não, né? É. E olha. Não, eu adoro não. Tá. Tô ficando. Maior. E olha! Tá picando. Tá colocando o chão. Tudo, gente. o da tchau pra galerinha fala até o próximo vídeo agora passei se inscreve no meu canal canal do brinco isso brincando com o arthur fala de novo se inscreve deixa o joinha e até o próximo vídeo eu faço um dia todo dia Tem aí meu Deus do céu tchau 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 ick Legenda Adriana Zanotto